Ministro, Bolsonaro mente muito. A palavra dele não vale um risco na água. Mas ele não mentiu de todo quando ele falou que realmente com esse Enem se começa a ter a cara do governo. Porque é o Enem mais excludente, porque é o menor número de inscrições, pela queda drástica no número de estudantes de escola pública inscritos, no número de estudantes negros inscritos. O problema não é da prova, é porque isso vai significar um aumento brutal da desigualdade em nossa universidade. O impacto brutal que a gente ainda vai ver. E isso tudo realmente é a cara desse governo. Um governo que não traz nenhuma indignação quando tem gente catando osso no lixo. E também é a cara desse governo intimidar, perseguir, censurar. Isso tudo já vem sendo feito na cultura, no meio ambiente e isso está sendo feito no Enem. E isso é criminoso. Dizer que é normal uma visitinha da PF aos servidores é porque os senhores do governo Bolsonaro estão se acostumando a aparelhar as estruturas do Estado para os objetivos mais vergonhosos. E é nítido que no Enem teve assédio, teve constrangimento ilegal para fazer uma intervenção autoritária. Os senhores estão tentando transformar aquilo que foi um instrumento fundamental para ter a maior ampliação de ingresso em universidades da história. E os senhores estão tentando transformar no instrumento de exclusão, de ampliação das desigualdades. Vocês estão desgraçando o Enem. Então, senhor ministro, se o senhor puder não responder, desculpe, não tem outra palavra. Não responder com o cinismo das respostas anteriores. Teve ou não exclusão de questões? O que a PF foi averiguar? A PF agora faz vistoria de prédio? Não tem isso de problema nenhum, de visitinha, de confiança. Isso é constrangimento ilegal, isso é assédio, isso é criminoso. A administração pública tem princípios a cumprir, de transparência, de publicidade. Eu finalizo, ministro, afirmando que o senhor mentiu a dizer que os professores pararam na pandemia. O senhor não pode avaliar os professores com base na conduta do seu presidente, que é quem não gosta de trabalhar. Os professores trabalharam e muito mais durante esse período em que o governo federal não deu a menor assistência para os estudantes e para as estudantes. Eu me dirijo para terminar mesmo. Os estudantes que estão aqui, tenham esperança. O projeto que Bolsonaro, que esse ministro representam, não vai se sustentar. Vai ser derrotado porque é indigno e a gente vai viver um novo momento na educação.